Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar dicas de maquiagem pra você que não quer parecer cansada pela manhã Se você gosta desse tipo de vídeo, já clique no gostei, que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tem sempre novidades por aqui Tô colocando o vídeo agora na terça e na sexta-feira, pontualmente, 4 horas da tarde Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e meu Facebook aqui embaixo Eu sempre coloco fotinhas lá pra vocês Então vamos lá conferir o vídeo comigo Uma festa daquelas ou uma série que a gente não consegue parar de ver Ou então também a temível insônia tem reflexo imediato no nosso rosto pela manhã Não é preciso sair de casa com olheiras, inchaço e aquele aspecto cansado A maquiagem e alguns truques da vovó vão ajudar a acordar o seu visual Com cara de conselho da vovó, essa dica é praticada por várias celebridades Você já reparou como que o nosso corpo contrai com o frio? O mesmo acontece com os vasos sanguíneos do nosso rosto Que com um pouco de gelo Isso mesmo gente, gelo Eles vão se contrair e melhorar a circulação O resultado é uma pele bonita, radiante e com os poros menores Mas atenção gente, coloque o gelo diretamente no rosto Peguem uma toalhinha bem macia Coloquem o gelo em cima dessa toalha Eu vou colocar até aqui pra vocês Ó, vou colocar numa toalhinha assim Aí vocês vêm com gelo Espera um pouquinho até ficar bem geladinha a toalha E aí vocês vão pressionando no rosto Nas áreas que estão mais inchadas Esse truque é infalível Eu faço sempre pela manhã Porque ou pessoa que acorda com cara de quem não dormiu Eu posso dormir direito Mas eu acordo com cara de quem ficou a noite toda acordada Então eu sempre uso esse truque do gelinho É uma dica ótima Experimenta e depois me fala aqui se vocês não gostaram O gelo já vai ajudar a diminuir bastante o inchaço do rosto Mas se você tem essas bolsas aqui bem evidentes Uma outra dica que é muito legal É você deixar duas colheres no congelador E aí vocês podem complementar essa dica Usando essas duas colheres geladinhas Porque o metal ele conserva a temperatura E aí de manhã vocês vêm e coloquem também Essa colher assim no rosto Que é maravilhoso Uma outra coisa que vocês podem fazer também Pra diminuir esse ar de cansado pela manhã É colocar umas gotinhas de iluminador na base Eu faço também muito isso Dá uma aparência ótima para a pele Vocês espalhem a base E aí depois vocês pegam um iluminador Da preferência de vocês Só que tem que ser líquido Vou usar esse aqui ó Da Benefit E é só pingar um pouquinho no iluminador Depois espalhar E aí colocar no rosto Gente essa dica é ótima também É perfeita A pele ela vai ficar radiante Mais iluminada Outra dica é você usar o corretivo A colher ela já vai diminuir bastante O inchaço Mas tem gente que fica com as olheiras escuras Então pra isso o corretivo é o melhor aliado E aí vocês podem passar o corretivo Esse aqui é o da MAC Que eu uso sempre O ideal é vocês passarem o corretivo Depois da base Porque aí vai evitar de você colocar Excesso de produto Se possível Um tomzinho um pouquinho mais claro Do que o seu tom de pele Pra também dar uma iluminada Vai ficar perfeita a maquiagem Outra dica muito legal também É vocês usarem um pó Para iluminar Certo? É a gente espalhar o corretivo Até aqui embaixo E criar um triângulo invertido E aí em cima desse triângulo Você pode vir com um pozinho amarelo Eu uso esse aqui Da Marina Smith Esse pozinho Ele tem um tonzinho amarelo Olha só gente E é um tom Que é perfeito Para iluminar Uma dica muito legal É você usar Um creme Específico Para a área dos olhos Para diminuir Bolsas E inchaço Eu uso sempre Esse aqui Que é até da Avon É da marca Solutions É um creme Clareador de olheira E ele ajuda bastante Então sempre antes de dormir Eu recomendo usar um creminho Para olheiras Que já vai ajudar Para de manhã Quando você acordar A situação não está muito crítica Então esse aqui não é muito caro É bem baratinho E eu uso sempre Para me ajudar nessa situação também Se você já está cansada O ideal é você usar Um lápis bege Na linha d'água Que já vai dar uma acordada Já vai dar uma iluminada No olhar também E vai te ajudar bastante Uma outra dica É você usar um batom Arrasador Escolha aquele batom Que todo mundo sempre pergunta Da onde é Se você colocar um batom Bem chamativo Ele vai chamar a atenção Das pessoas Para a sua boca Então qualquer sinal De cansaço Vai passar batido Então é isso gente Esse vídeo foi bem rapidinho Para vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei Não deixe de clicar no gostei Porque me ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito Me sigam no Instagram No Facebook Eu vou deixar tudo aqui embaixo E compartilhe com as suas amigas Para todo mundo Sair de casa de manhã Com cara de quem teve A noite de sono Que merece Um beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau